E por que acabou o Jô? Eu não sei. Olha, acabou o Jô porque, primeiro, ele quis. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte. O Jô criou um formato que não tinha concorrente. Não existia alguma coisa que peitava o que ele fazia. O que começou a acontecer é que a Globo, por conta de estratégias e não sei o quê, começou a dar aquela liberdade total, começou a tirar o total. E aí aquela liberdade já não era mais... Começou a ter umas coisinhas que começaram a dar uma infernada no Jô. Você sacava que ele estava meio desgostoso, perdeu o tesão. O filho dele morreu, também deu aquela bigornada que quebrou ele no meio. Então teve alguns fatores, mas eu acho que o que começou mais a pegar é que a concorrência que veio, veio num formato que ele já não estava afim de peitar. Então ele falou assim, para eu fazer um programa para peitar a concorrência que está vindo, eu prefiro parar agora e... Eu estou falando eu, vendo de fora o que eu analiso, o que eu acho que deve ter acontecido. Ele não quis se moldar ao novo formato daquele programa que ele criou. Porque o que ele criou foi uma coisa. O que aconteceu, que virou uma febre, não sei o nome que se dá para isso, era uma coisa diferente da dele. Ele não queria se moldar aquilo lá. Então ele falou, meu, eu prefiro parar. E parou na hora que ele parou mesmo, pô, foi... Ele teria que começar tudo de novo, demandar aquela energia. E para fazer uma coisa que ele já tinha feito, entendeu? Já está consagrado. É, mesma coisa, pô, tem um puta de um carro maravilhoso, agora eu vou ter que tirar uma roda para fazer uma concorrência com esses carros que estão vindo com três rodas, entendeu? Ou com a marcha menos, ou com combustível diferente. Pô, eu não quero, cara. Então ele meio que fez a coisa certa. E aí o que aconteceu... Ele nem precisava mais, era uma coisa feita por prazer. Se não dá prazer... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não dá prazer... Eu estou fazendo por prazer. É. Se não dá prazer... Eu estou fazendo por quê, né? Você acha que é o mesmo que está acontecendo com o Faustão agora? Então, é difícil. Assim, eu não convivo com ele. Eu não sei exatamente quais são as nuances dali, né? Não, analisando a notícia apenas. Mas eu acho que também sim. Só que eu acho que agora a Globo está com uma visão diferente da que ela estava em 2016. Ela estava com corte de gastos e tal. Tudo bem, tirou o sexteto, passou a ser quarteto, diminuiu a equipe. Mas o programa ainda estava na mesma. Estava tudo igual. Só tinha diminuído pra se adequar a nova postura de verba. Mas o Jô dava renda. O Jô era um programa bacana. Tinha audiência. Mesmo na madrugada. E era formador de opinião. Era um programa da Globo que era diferente. Aí veio um outro programa que foi o Conversa com o Bial, que não tem como você comparar. São coisas completamente diferentes. E as coisas diferentes não tem comparação. Então, as pessoas ficam comprando. Ah, o programa do Bial, eu gostava mais do programa do Jô. Tudo bem, você podia gostar mais do programa do Jô. Mas isso não quer dizer que o programa do Bial é ruim. É diferente. A postura do programa do Bial é diferente. Tem a banda lá? Tem. Mas não fazia absolutamente nada do que a gente fazia. E não que elas se tocam mal. Não. É só... A linguagem era diferente. Só que outros programas tinham a mesma linguagem. É isso que eu acho que pegou. Tipo o De Noite? É. Quando o Porchat foi fazer. O De Noite. O Rafinha Bassos. Do Gentili. E não são programas ruins. Só que era a mesma linguagem. E aí que eu acho que bateu. Aí é o que eu acho que o Jô chegou e falou assim. Cara, eu não vou... Não quero peitar. Peitar esses caras. Entendeu? Que são mais novos. Estão com uma linguagem de... O mesmo formato. Mas com uma postura diferente. Essa postura eu não quero concorrer. Ia vir comparação. Acho eu. Posso estar falando da maior pataquada do planeta. Mas eu lá dentro, está na cara. É isso aí. O cara vai... Vou ficar cuidando das outras coisas que me dão prazer. Que é escrever livro. Fazer produção de teatro. Que é o que ele faz até hoje. Sim. Mesmo na pandemia ele está fazendo. Ele só não consegue realizar. Porque não tem lugar. Os teatros estão fechados. Mas as produções continuam. Ele deve estar pilhando. Ele é um comunicador. Ele é um criador. Exatamente. Ele vai morrer criando. Estão ficando, né? Exatamente.